O programa humorístico Pânico na Band foi banido indefinidamente da Comic Con Experience. Uma reportagem foi veiculada ontem, domingo, e foi repudiada pela organização do evento em uma mensagem postada no Facebook. Nessa reportagem, diferentes entrevistados ficaram desconfortáveis com a abordagem dos repórteres do Pânico, que tiravam o sarro das roupas deles, entre outras coisas. Por exemplo, a cosplayer Mew Tsubasa pediu para que não tocassem nela, mas o repórter Lucas Maciel chegou a lamber o ombro da entrevistada. Segundo a postagem da organização, a reportagem foi, abre aspas, incapaz de lidar com o diferente, trazendo para dentro da Comic Con Experience seus preconceitos de gênero e seu franco desrespeito, entrevistando cosplayers com grosseria, chegando a lamber uma visitante, fecha aspas. A organização afirma que o objetivo da nota não é discutir os limites do humor, mas sim evitar ações extremamente desagradáveis e desconfortáveis para participantes e organizadores, como assédios morais e sexuais, machismo escancarado e homofobia. Para mais notícias do mundo do entretenimento e da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.